Fizemos a Olimpíadas aqui no BNG Drive, em 5 desafios diferentes. Vamos ver quem vai ser o vencedor. Já deixa o seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Primeiro desafio, salto em distância, categoria de carros leves, tração dianteira. Eu vou primeiro, Mastinão. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Torce por mim, Mastin, porque eu tô sem torcida, beleza? Até a galera do meu canal tá torcendo pra você, Fih, nesses últimos dias aí. É porque eu ganho muito, né? Ah, beleza, cara, beleza. Você tá assistindo as Olimpíadas de Paris, Mastin? Não. Ah, beleza, cadê a jaqueta? Olha lá. Olha lá, passei dos 300... Nossa. 360. Bati nos 360, você viu, né? Foi longe, Vih, foi longe. 360 metros, galera. Cara, você foi muito longe. Cara, eu acho que... Machine, nesse momento, eu acho que eu tô em primeiro lugar, beleza? Beleza, vamos ver quem eu tô aqui. Posso ir ou... Vai lá, Mastin, marcha. Cara aí, vambora. Aê. Rapaz, ele patina demais esse Golf aqui, homem. Que isso? Meu amigo, ó. Ford Focus SD contra Golf GTI, galera. É isso aí. São carros aí que a diferença de potência ali é um pouquinho... É, mano, é quase a mesma coisa os carros aí, ó. Vamos lá, rapaz. Até o 280... Ai, 250. 250 metros, imagina. Nossa, muito pouco, cara. Bom, cara, tá bom, é suave. Ah, beleza. Segunda rodada. Essa daqui é a categoria, ó, de carro médio. Digamos assim, alta potência aí, tá, galera? Tração 4x4. É SUV. Eu vou primeiro, Mastinão. Nossa, mano, teu carro... É SUV, isso aí. Teu carro é maior? Isso aqui é uma Highlander, mano. Essa não era aí, homem. É um pouquinho... Cara, você tenta entender que um Grand Shiroki já é um carro gigante. Imagina um negócio desse daqui, galera. A Highlander é... É uma velocidade, Mastin. Nossa, mas tinha que ter arrumado aquele Alfard. Aí, ó. Mastin, 280, mano. 280, foi longe, foi longe. 280 metros, ó. O Focus, naquela hora, foi mais longe, hein, galera? Olha, mas você foi longe mesmo assim. Não, fui longe, mano. Vai lá, Mastinão. Agora, quer ver um carro grande? Aquele Toyota Alfard lá, o Megazord. Aquilo é gigante. Toyota Alfard? Eu nunca vi esse daí. É gigante, cara. É muito grande esse carro. Nossa, olha esse... Galera, o Grand Shiroki dele pega mais velocidade que o meu, mano. Eita! Eita! Não é possível, mano. Os 510 ali, cara. Mano, eu tô até sem graça. 510 metros, cara. Nossa, rapaz. Meu Deus, mano. Eita, pega. Número 3. Categoria dos pesados. Essa daqui é uma categoria... Onde, basicamente, galera, a gente deixou potência sem limite, tá? É isso aí, Mastin. Caminhonete. Pode ir? Vai. Bom, bora então, moleque. Meu Deus, mano. Vai lá, vai lá. Cara, é potência sem limite. Você lembrou bem desse detalhe, né? Olha aí. Nossa, cara. Olha isso, Mastin. Eu não consegui nem ficar na pista, velho. Nossa, o cara nem conseguiu controlar. Olha isso. Pega, moleque. Olha isso. Mastin, 500, no mínimo. Paz. 550. 550. 550, moleque. Rapaz. Vai lá, Mastin, vai lá. Olha lá. Quero ver, hein? Olha lá, mas nem me... Mas sim, a place, eu vim pra ganhar. Vambora. Ativado por 4, animal. Tá ativado. Nossa, ele tá forte também, galera. Vambora, vambora. Eu ouso dizer que a minha caminhonete tá com uns 3 mil cavalos, mano. Tá muito forte. Eita, rapaz. Tá com asa aí, meu filho? Nossa, tô com asa nada. 510, eu acho, hein, Mastin. Trava ali, hein? Rapaz, você ganhou pouco menos. Galera, nesse momento, os juízes vão apurar os resultados. É, pessoal. E essa foi a pontuação. Do desafio. Desafio da altura, Brasil. Vamos ver qual carro vai mais alto. Vai. Eu vou primeiro, Mastin. Vai. Categoria aqui dos carros leves, tração dianteira. E eu só te ligo uma coisa. O quê? Me nombre, é Massinha Place e eu vim pra ganhar. Massinha Place, mano? Estão te chamando disso lá nos comentários, né? Só pode. Aham, Massinha Place. Alguém te chama, é sempre assim. Olha lá, Mastin. Vamos ver quantos metros, ó. Vamos ver, vamos marcar ali em cima. Olha lá, ó. Quanto? Cento e... Sessenta e um. Nossa, cara. Cento e sessenta e um, ó. Rapaz, Mastin. Quer me deixar o meu carro no meio do caminho ou não? Ah, obrigado. Pode deixar. Obrigado. Vai lá, Mastin. Quero ver você... Ah, pior que o seu carro corre mais, né, mano? Eu acho que não, Gu. Você tá pesando quantos aqui? Uns cento e dez já? Ah, mais ou menos por aí. Caramba, Mastin. Tá acontecendo com você, cara. Zoando em setenta e dois. Ah, tá no peso então, ó. Vamos ver, ó. Vai marcar lá na direita, ó. Não vou muito longe, não. Cento e... Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. Pra mim, marcou... Mas como que você tava mais rápido e foi menos? Porque o carro diminuiu ali. Depois ele meio que deu uma segurada. É, galera. Por isso que eu fui no banheiro antes do desafio. Beleza. Toda rodada. Categoria SUV. Vai lá, rapaz. Tô indo com a minha Highlander. Então, eu acho que é muito pesado. Talvez não vá em alto não, viu? Eu acho que é muito peso. Cara, você tem que colocar na sua cabeça que ela vai embalar demais, ó. Será, cara? Duzentos e... Nossa. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Falei. Nossa, Mastin. Falei pra ti. Que precária que vai chegar no final. Ela vai mais que o Golf. Será? Não. Olha lá. Cento e quarenta. Cento e quarenta, mano. Tá bom. Mano, é uma boa marca. Pode falar. É, e esse carro é bom. É quase que melhor do que o Golf. Pra um carro pesado, né, galera? Vai lá, Mastin. Deve ter o quê? O triplo do peso do Golf, isso aí? Ah, deve ter, mano. E assim, galera. Esse carro foi o mais próximo que a gente encontrou do Grand Cherokee, tá ligado? Em relação à potência. E esse daqui nem é o Cherokee mais brabo aí de todos, né? Esse daqui é motor 3.0, né, Mastin? É, esse aqui é... Nossa, a potência do cara, mano. Nossa. Eu subi a 260, ele tá a 290, ó. Aê. Pra bater lá em cima, fi? Cento e oitenta e sete. Nossa, foi alta, hein? Mano, fui humilhado nessa, galera. Rodada. Categoria, caminhonete, potente, sem limites. Nossa, aí é brabo. Mastin, como diz aquela frase, aqui tem potência. Mas, você ligou o 4x4? Liguei. Aqui tá... E eu não vou parar de acelerar, vou escalar até o topo, fi. Vai lá. Ih, super aqueceu já. Acelera aí tudo, então. Vai. Nossa. Toma, Mastin. Nossa, rapaz. Quanto? Cento e... 206, 206. Caramba, mano. Primeiro lugar aqui, galera. Rapaz. Não tem jeito. Mastin, se você quiser, você não precisa ir. Tá bom, cara. Mas, mesmo assim, eu vou. Você quer ir? Vou, eu vou. Então vai. Mano, vou até tomar uma água aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Rapaz, vai, vai, vai. Meu Deus, parada pra reidratação, hein, Mastin. Parada pra reidratação. Eu tô passando mal, mano. Ih, não vai longe. Vamos ver, vamos ver. Mastin, 183, quer ver? Não vai, cara. Olha lá. 176. 176, mano. Muito fraca. Nossa. Muito fraca, cara. 176 metros é fraco, mano. É, porque a coisa foi mais alta. É o louco, bicho. Aí, ó. É, pessoal. Tá difícil pra mim, viu? Tá difícil. Mas essa aí é a pontuação desse desafio. Terceiro desafio. Aquaplanagem. Vamos lá. Não precisa nem falar. Categoria, carro leve. Vai lá. Interessante. Esse aqui vai ser interessante. Interessante, Mastin. Só que, cara, no final vai ser somada a pontuação. Eu não sei não quem tá na frente, tá? Teve desafio que eu fiquei em primeiro. Teve desafio que você ficou em primeiro. Lembrando que o primeiro lugar é 10 pontos, hein, mano? Beleza, vai lá. Opa. Ó lá. Nossa, rapaz. Quantos? 80. 80. 80 metros, mano. Lembrando, ó. Depois que o carro desceu lá no fundo, puxa o freio de mão, tá? Não deixa ele andar muito submerso, não. A aquaplanagem é por cima, fi. Beleza. Vamos lá. Caramba. Deixa acelerar aí, fi. Eu tô acelerando. Nossa, pior que ele... Freia aí, Mastin. Não, não vai rápido. Não vai rápido, não. Mano, será que vai longe? Nossa, mano. Nossa, que porcaria. 40 metros. Ainda se você me falem puxar em freio de mão, você tem certeza? Isso? Olha aí, essa porcaria. Que lixo. Puxa agora. Pronto, ó lá. Puxei. Tá até o alerta ligado, ó. Até o alerta de brinde junto. Pronto. Como? Ó lá. Cara, eu tô doente, beleza? Você nem pra falar. Poxa, você não quer ficar de folga, não? Grava amanhã. É que você tava ansioso pelas Olimpíadas, né? Cara, você me falou antes de iniciar as gravações. Machine, vou postar vídeo agora todo dia. Aí, aí... Eu quero ver se eu consigo, beleza, ó. Fica por aí. Aí, pronto. Aí, ó. 50 metros, Machine. Mas não contou? Cara, passou de 70. Não conta, não? Não, mas ali marcou só 50. Tem que ser o que o jogo fala, né? Porque, querendo ou não, ele não acoplanou. Ele rampou, né? O jogo fala, não escuta ele falar. Não, mas ele... Ah, tá, vai cagar. Ele fala por mensagem, Machine, beleza? Não é só o método de fala, não. Beleza, cara? Beleza, cara. Beleza, ó. E agora eu tô te xingando nos meus pensamentos. Beleza, obrigado, viu? Ó. Nossa. Não, mano. Eu não sabia que tava valendo uma prancha, não. Aí, ó, 130. Pelo amor de Deus, mano. E aí? Coria, caminhonete sem limite. Tô indo. Olha lá. Rapaz, Soler... Mano, eu tenho que ganhar, velho. Na moral, mano. Cara, que... Isso aí, se tu não ganhar, vai ser uma mentira também, viu? Mano, eu preciso do primeiro lugar pra fazer os 10 pontos, galera. Ó, ó, o cara subiu em cima do muro ali. Ah, mas, ó, você já me atrapalhou, mano. Não fiz nada. Você fez parceria com o muro ali, ó. Não fiz nada. 60 só? 60 metros, cara. Só? Mas que mentira, mano. Cara, eu acho que eu vou fazer menos. Eu vou fazer menos, você pode ter certeza. Você tem que zerar a pontuação. Você não pode nem passar na pista, ó. Eita, pega. Cara, mano, o que salvou ele foi aquele Grand Shirookia lá, aquele... Aquela prancha. Eu não vou longe aqui, não. 80. 80. Levei vantagem dessa vez. Ganha aí, hein? Desafio. Qual carro desliza mais longe de cabeça para baixo? Estou indo, Machini. Categoria leve. Vai lá, cara. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver a galinha. O que você acha que eu vou deslizar, Machini? 50 e 30. Ah, tá bom. Então, eu vou traduzir. 50 e 30? É. 350 metros, então, para você. Beleza, cara. Usei somente os números que você falou, hein? Toma esses 350, então, ó. Olha. Mas, rapaz, olha aí. Foi longe, foi longe. Vai passar dos 200. Certeza. 215. Rapaz. Foi longe, foi longe. Vai lá, então, bonzão. Vamos ver se o seu carro desliza também, filho. Vai lá, Frozen. Frozen. Já tinha olhado no espelho Frozen. É, filho. Mas é por causa do gelo, mano. Para você deslizar, é para dar sorte, Machini. Vai lá, filho. Isso aqui nunca que vai dar bom, rapaz. 215. Galera, ele tem que passar isso daí, hein? Vamos ver. Já pensou assim, Pata? Ô, Fih, é de cabeça para baixo, viu? Eu sei, mas avisa isso para o carro. Nossa. 173, cara. Nossa, horrível. Posta, mano. É também. Autoria SUV, segunda rodada. Rapaz. Por enquanto eu estou na frente, hein, galera. Que eu fui mais longe. Essa aqui vai ser difícil, você pode ter certeza. Machini, você notou que o meu carro tem muito teto? Tem. Isso daí pode ser, né? Pode ser uma vantagem. Está faltando teto aí em casa, ó. Olha o tanto ali em cima, mano. Nossa. Tem um teto para cada inscrito, meu parceiro. Nossa. Eu acho que quanto mais teto... Mais longe do que o Golf ainda, tu quer ver? 140. 140. O Golf foi a 170, mano. Vai lá. Vamos lá. 140, né? Foi? Exato. 140 metros, ó. Vamos ver o... O Grand Shiroki, mano. Ih, não vou longe não, homem. Vamos ver essa câmerazinha. Pelo amor de Deus, cara. Olha a velocidade. Aquele negócio da antena ali vai atrapalhar, homem. Certeza. Não vai, não vai, mano. Confira. Nem deve ter física naquilo ali, ó. Olha isso, mano. Aí, ó. Como é que vai? Nossa. Vou parar, mano. Nossa. Rapaz. 248. Oxi. Mano, eu acho que bugou o seu jogo, mano. Não bugou nada. Rapaz. Teira rodada. Caminhoneira super esportiva com velocidade infinita. Vamos? Ah lá. Agora você vai ganhar. Nossa. Eu estou indo agora só na tração traseira, hein? Cara, você vai ganhar agora. Não é possível. Não ativei. Nossa. 4 por 4. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Peraí, cara. É muita... Eu vou de novo, mano. Vai, vai, vai. 4 por 4 aqui, ó. Vai, vai. Eita, pega. Meu Deus, mano. Tá doido aqui. Mas se ele acelera lá, começa a puxar pra esquerda, mano. Tá, pega. Que potência que tem isso aí, rapaz. Oxi. Olha isso, mano. Aí, ó. Nossa, você vai muito longe, cara. Olha isso. 10 marchas, ó. Toma, Machini. Toma esse envelopamento na qualidade, ó. Olha lá. Envelopamento na qualidade. 200 e... É mesmo, mano. Beleza. 200 e 59, mano. 259, mano. Rapaz. Nossa. Ah, foi bonito, hein, mano. Vai lá, Machini. Aqui eu perdi, fi. Galera, tomei o primeiro lugar do Machini, mano. 2, 5, 9. Não, 2, 4, 9. Não, foi 2, 5, 9, doido. Beleza. Ou foi 2, 4, 9. Depois eu vou ver na gravação. Ó, tá salva aí em vídeo, hein, galera. Ih. Ah, vai ficar menos de 200. É, realmente, vai ficar menos de 200 mesmo. Menos de... Não. Vai passar. 210 ainda. 211 marcou aqui, ó. É, tá uma maravilha essas imaginação. É, pessoal, dessa vez, deu ruim, viu? Do desafio. O longo salto. Estamos muito perto aí de saber quem vai vencer as Olimpíadas. Machini, é categoria de carro leve, é verdade. Eu sempre tenho que falar isso. Vai lá, vai lá, rapaz. É, esse Focus aí tá bravo também, né? Rapaz. Pera aí, Machini. Pera aí que eu tô concentrado, Machini. Você tá me desconcentrando, cara. É, você não... Bate aí, Gu. Então fica por aí. É, zoeira, vai. Ah, beleza. Cara, é o longo salto ou é a longa descida do longo salto, beleza? Longo salto da descida do longo salto. Nossa, rapaz. Machini. Mais de 280. 85, mano. 285. Rapaz, esse aqui, infelizmente, não marca. Tá bom, tá bom. 285, Brasil. Vamos ver o Machinão, ó. Rapaz, vai, 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 Gu. Vai, homem, vai. Oxi, acho que tá uma barata. Cara, não é homem, não, fi. É um carro, beleza? Vai, carro. Vai, carro. Vamos lá. Parece uma barata. Mano, que reflexo é esse na traseira desse golfe aí, nesse vidro, mano? Pois é. A iluminação ali. Passou de 50. 250. 250. 250. 250, humilde, humilde, humilde. Aí, ó. Rapaz. Vê, aqui vou eu. Vai lá. Desligo o controle de tração, vamos lá. Você tá torcendo por mim ou você tá torcendo pra você mesmo, Machini? Eu não tô torcendo pra nenhum dos dois. Oxi, eu tô torcendo pra mim, cara. Eu quero mais que você se lasque, beleza? Obrigado, cara. Tamo junto, viu? Tamo junto, mano. Valeu. Valeu, muito obrigado. Aqui é competição, Machini. Acabou a amizade, ó. Nossa, mais de 200. 250? 200 e... Ah, será, mano? Será que não foi 240, não? Eu acho que 250. 250. Né, depois o árbitro vai ver, galera. Vai lá, Machinão. Pera aí, homem, que deu uma travadinha aqui. Você não vai restaurar aí, não? Ah, é verdade. Tem que restaurar, né? Ah, tô indo. Pode ir. É, aqui eu perdi. Cara, ó, a sua placa tá marcando 2244. Eu acho que você vai rampar 224 metros. Poxa, cara, obrigado. Eu acho que é um código isso daí, Machinão. É um código, Fih. Não! Cara, não, mano. É planador o negócio? Cara, eu fiquei tão de cara que eu nem vi a metragem que foi ali, cara. Eu acho que foi 360, mano. Cara, eu fiquei tão de cara com a altura que esse negócio foi. Cara, tem coisa errada aí, cara. Cara, eu não vi, desculpa, mas eu fiquei tão impressionante com a altura que foi. Ô, mano. Nossa. A rodada, Machin. E depois disso, vai ter o cálculo e nós vamos descobrir quem venceu. Preparado, amigo? Vai, só vai. Te desejo sorte. Só que... Eu perdi nisso aqui, eu tenho certeza. Posso só te falar uma coisa? Ahn. A sorte, ela não pode pilotar no seu lugar. Beleza, cara. Agora eu tô lascado. Eu tava esperando esse momento, porque esse é o momento que eu vou varar o mapa. Esse carro vai varar o mapa, certeza. Ele vai varar o mapa, Machin. Poxa vida. E olha isso, eu não errei, mano. Aqui é pra varar o mapa, galera. Toma. Toma esse envelopamento. Não, vai bater no... 490. 380. É 480. É 400? Não, 380, realmente. Quase, quase. Deixa eu ver, ó. Peraí, peraí. Não vai dar, não. Ó. Ah, eu não... É, 380, Machin. Tá querendo me prejudicar? Vai lá. Beleza. Não, mas se ele falasse 400, ele tava me ajudando, né? É. Você é burro. Ah, eu já era, cara. Ele viu, ó. 380. Não, mas pode ser que você tenha sorte. Ih! Ai, não. 345. É, meus amigos. Aqui o negócio vai ficar feio, filho. Beleza. Essa foi a pontuação... A soma dos pontos, Brasil. E já sabemos quem venceu as Olimpíadas do B&G Driver. 3, 2, 1. Se revele o campeão. Parabéns, Machin. Você ganhou, cara. 91 pontos a 89, galera. Ai, eu tô batendo palma pra mim aqui, ó. Eu peguei até o troféu aí, rá. Machin. Machin, 2 pontos de diferença. Você me venceu, cara. Realmente, aí a disputa foi acirrada. Mas eu acho que, cara... Será que merece uma revanche, mano? O que você acha? Merece, merece. Merece. Galera, eu tô com sangue no olho. Eu quero ganhar também. Eu também quero estar no primeiro lugar do pódio, filho. Deixa o like aí. Se quiserem a parte 2, comentem o que a gente pode fazer. Eu também quero estar no primeiro lugar do pódio, filho. E aí E aí E aí E aí E aí